Olá amigo do Manto Juventino, neste sábado, 19 de março, os Juventus enfrentam São Caetano, em partida válida pela 15ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Paulista Série A2. Esta decisão ocorrerá no Estádio Municipal Anacleto Campanella, inaugurado em 1955, com capacidade para 15 mil torcedores. Localizado no município de São Caetano do Sul, emancipado em 1948, com uma população de 165 mil habitantes, o dobro da população da Moca, e distante 13 quilômetros da Javari, na Grande Moca. Nosso adversário é a Associação Desportiva São Caetano, o Azulão, fundada em 1989, campeã paulista da A3 de 91 e 98, campeã da A2 de 2000, 2017 e 2020, campeã da A1 de 2004, e campeã da Copa Paulista 2019. Até o início da rodada, o São Caetano ocupa a 10ª colocação, com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 17 gols marcados, 18 gols sofridos e um aproveitamento de 40,5%. O Juventus chega para esta partida na 11ª colocação, com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 9 gols marcados, 12 gols sofridos e um aproveitamento de 38,1%. O último confronto entre as equipes foi no dia 19 de outubro de 2021, em partida válida pela 10ª e última rodada da 1ª fase da Copa Paulista. O Juventus foi derrotado por 4 a 0, sendo dois gols marcados pelo ex-juventino Portuga. O Juventus, neste dia, entrou em campo com André Dias no gol, Negueba na lateral direita, Alisson e João Gabriel na zaga, Lucas Ibon na lateral esquerda, Romário e Christian como volantes, Rade e Guilherme Lobo como meias, Alfredo e Bruninho no ataque. A equipe era treinada pelo professor Fael Jr. As equipes já se enfrentaram 23 vezes, com 7 vitórias juventinas, 4 empates e 12 derrotas. O Juventus não vence a 5 jogos. A última vitória foi 2 a 0, no dia 5 de agosto de 2017, pela Copa Paulista. A primeira partida foi 1 a 1, pelo brasileiro Série C, no dia 3 de outubro de 1993, na Javari. A maior vitória foi 5 a 1, na Série A2, no dia 9 de abril de 1994. E a maior derrota foi o 4 a 0, pela Copa Paulista, no dia 19 de outubro de 2021, no ano passado, no Atlético Campanella. Para esta partida, o professor Tuca Guimarães não poderá contar com o lateral esquerdo Acácio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Juventus possui poucas chances de classificação, mas ainda as possui. O cálculo é bem complexo. Está neste vídeo, com link nos comentários. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Tchau, tchau.